Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quinta-feira do Repórter NBR. O Consulado-Geral do Brasil, em Barcelona, segue monitorando de perto o atentado que deixou mortos e feridos na Espanha. No fim da tarde de hoje, o presidente Michel Temer se manifestou sobre o assunto pelas redes sociais. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, mais um lamentável ato terrorista reivindicado pelo grupo Estado Islâmico que atua na Síria e no Iraque. Como vocês podem ver, as luzes do Palácio do Planalto estão iluminadas com as cores da bandeira da Espanha, as cores amarela e vermelha. Ao redor do mundo, uma comoção toma conta dos países e dos líderes mundiais. Agora há pouco, em Madrid, o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Durante a tarde, o presidente Michel Temer postou mensagens nas redes sociais, nas quais ele prestou condolência às famílias das vítimas, apoio ao povo espanhol e diz que se junta a outros países na condenação a atos terroristas. A polícia espanhola já prendeu dois suspeitos, um espanhol e outro de origem marroquina. Mas o homem que estava dirigindo a van e atropelou pedestres em um dos pontos mais turísticos de Barcelona ainda não foi capturado pela polícia. As autoridades espanholas contabilizam 13 mortos e 100 feridos, sendo que 15 deles em estado grave. Até agora, segundo o Itamaraty, não existem brasileiros entre as vítimas e os feridos. Mesmo assim, o Ministério das Relações Exteriores colocou à disposição do público o Consulado Geral do Brasil em Barcelona e a estrutura do Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil para qualquer tipo de assistência e também para prestar esclarecimentos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que condena qualquer tipo de ato terrorista, independentemente de sua manifestação, de sua existência ou possibilidade de existência. Também presta condolências às famílias das vítimas e deseja uma recuperação plena e rápida aos feridos. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações que você trouxe para a gente. Brasil e Bolívia se reuniram para planejar um trabalho conjunto na fiscalização das fronteiras dos dois países. O objetivo é combater tráfico de drogas, armas e pessoas, crimes financeiros e lavagem de dinheiro. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, defendeu a integração regional dos países da América do Sul no combate a esses crimes. São crimes internacionais ou transnacionais. Nenhum país sozinho, nenhum grupo de países 2 a 2 ou 3 a 3 pode vencer essa luta. Então é preciso uma integração regional que aos poucos vai se expandindo. Então conversamos hoje com a Bolívia, vamos aperfeiçoar nosso sistema de cooperação que já vem de algum tempo. E o ano que vem vamos fazer um simpósio em Brasília com mais 4 ou 5 países. Vamos assim, semestre a semestre, estudando, aprendendo, compreendendo, reprimindo o crime, tornando mais difícil a operação do crime organizado. Até temos um espaço sul-americano completo de repressão a esses crimes todos. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que também participou da reunião bilateral, explicou como será feito o trabalho entre os dois países. Hoje aqui na Bolívia nós tivemos um programa de trabalho intenso com dirigentes deles e nossos, ministros deles e nossos, na área da segurança, na área da inteligência, na área das relações exteriores, na área da defesa, com as forças armadas de ambos os lados e policiais aqui participando. E montamos um programa ponto a ponto para atacar as rotas do tráfico, atacar as quadrilhas, os bandos, como eles chamam aqui, atacar também os seus recursos financeiros. Vamos montar um laboratório para ver e acompanhar essa questão dos fluxos financeiros. Vamos fazer um compartilhamento de informação na ponta das fronteiras. Vamos integrar, através de linha direta, nossas forças armadas, policiais, de segurança e de inteligência, enfim. Tudo aquilo que é requerido pela população do Brasil e da Bolívia para que a gente combata, para que a gente sufoque, para que a gente golpeie o crime organizado que tanta infelicidade, que tanta tragédia traz aos nossos povos e nós, particularmente, as nossas grandes cidades. A próxima reunião para discutir segurança nas fronteiras será com representantes do governo do Paraguai. O governo anunciou hoje a ampliação em 10% dos recursos destinados a medicamentos básicos que compõem as farmácias das unidades de saúde. A verba deve ampliar a quantidade de medicamentos. A medida foi possível após a realocação de 100 milhões de reais que eram destinados à manutenção para custeio de serviços administrativos. Queda nos números do desemprego. O IBGE divulgou hoje um relatório que mostra que a taxa de desocupação caiu em 11 das 27 unidades da Federação no segundo trimestre deste ano. Mais pessoas no mercado de trabalho. Esta é a conclusão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. A taxa de desocupação, que é o número de desempregados em busca de uma oportunidade, caiu de 13,7% para 13% na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano. Com exceção do Nordeste, onde se manteve estável, em todas as outras regiões foram registradas quedas na taxa. As maiores reduções ocorreram no Norte e no Centro-Oeste. A PNAD contínua do IBGE é um verdadeiro raio-x do mercado de trabalho brasileiro. Levanta dados sobre a renda, faixa etária, nível de escolaridade, cor e raça, além do gênero e da formalização da mão de obra no país. O retrato do segundo trimestre, de acordo com a pesquisa, é o seguinte. São mais de 90 milhões de pessoas ocupadas no Brasil. Quase 76% dos empregados do setor privado têm carteira assinada. A ocupação é maior entre homens, brancos e com nível superior completo. Entre os desocupados, 35% estão com idade de 25 a 39 anos. E o rendimento médio real do trabalhador, descontada a inflação, é de R$ 2.104. Em nota, o Ministério do Trabalho comentou os números da PNAD contínua. O ministro Ronaldo Nogueira defendeu que a modernização das leis trabalhistas traz segurança jurídica e otimismo ao setor produtivo, que já voltou a contratar e gerar empregos no Brasil. O Brasil comemora hoje o Dia do Patrimônio Histórico. A data valoriza esses bens materiais e imateriais que são protegidos para garantir o uso fruto para gerações presentes e também futuras. Cidades, prédios, patrimônios naturais, saberes e festas da população brasileira. Mais de 45 mil itens que fazem parte da nossa cultura e história já foram tombados. Ou seja, foram reconhecidos como patrimônio e estão protegidos pelo Estado por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Assim, vão poder ser usados pelas futuras gerações. Hoje, o maior programa do IPHAN é o PAC Cidades Históricas, que atua em 44 cidades. O maior programa que a gente tem de investimento, ele trabalha com o viés de desenvolver essas cidades, de dar saídas econômicas, de participar do cotidiano, fazer com que o patrimônio seja importante primeiro para as pessoas que vivem nesses lugares. O IPHAN também toma medidas pela proteção dos locais que são reconhecidos pela Unesco como patrimônio de toda a humanidade. Cidades como Brasília e Ouro Preto estão nessa lista. O reconhecimento da publicidade aos locais ajuda a promover o turismo e colabora na aproximação da população com a sua história. O patrimônio é a prova material da formação, tanto a formação do país, do Brasil como país, quanto da formação das pessoas e da formação da nossa nação, como brasileiros. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube e acompanhar toda a nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.